Fala, galera, muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui pra falar de dinheiro, mais especificamente de moedas. Tô aqui segurando elas. As moedas americanas, elas seguem... elas conseguem fazer uma diferença do Brasil, né? A gente tem os mesmos números, mas as do Brasil, eu acho que elas são muito mais identificáveis, hoje, eu tô acostumada com elas. Então, quando você chega aqui, você pode se confundir fácil com as moedas americanas. Então, esse vídeo é pra servir tipo um guiazinho, pra você não se perder, até porque cada uma delas tem um apelido, e por aí vai. Então, vamos começar. A primeira moeda é a de um cent, que é chamada Penny. Ela é, o que eu imagino, feita de cobre, e ela é laranjinha, obviamente, e ela tem o rosto do Abraham Lincoln em um dos lados dela. Então, ela é bem fácil de identificar. Mas ela, se é de um centavo, não significa que ela seja menor em questão de tamanho, e aí começa a confusão. Aliás, elas não seguem um padrão de tamanho de forma nenhuma. Se você lembrou pelo nome dela, Penny, da personagem do Big Bang Theory, a série que fala sobre ciências, é exatamente isso. A intenção dos escritores, quando deram o nome da personagem, era simbolizar que ela estava quebrada, dando a ela o nome da moeda de valor mais baixo que existe no dólar. A próxima é a Nicole, e ela é de cinco cents, e ela tem em um dos lados o rosto do presidente Thomas Jefferson. Seguindo para a de dez cents, que se chama Dime, ou seja, dez, Dime, D, D, foi assim que eu decorei, gente. Ela é menorzinha, que é de cinco cents, na verdade, ela é menor de todas, eu acho ela super fofinha. E no verso dela tem o rosto de quem? Do presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt. E a próxima vai ser a Quarter. A Quarter é um quarto do dólar, ou seja, vinte e cinco cents. Ela é maiorzinha que essas três primeiras, mas ela, na hora de pegar rápido, tu pode se confundir fácil com a de cinco cents. Então, mas ela varia um pouco. Ela vai ter, sim, o rosto do George Washington em um dos lados, mas o outro lado dela pode variar muito de moeda para moeda, às vezes eles lançam mais edições, enfim. E aí acabam imprimendo, às vezes, lugares, a que eu estou segurando aqui é a do Colorado. Então, assim, é algo muito legal de colecionar. Essas quatro, elas são as que muitíssimo provavelmente você vai receber de troco. Dificilmente as rochas mantêm em caixa moedas que não sejam a de um, a de cinco, a de dez, a de vinte e cinco cents. Mas existem outras moedas que são a de cinquenta cents, ou, como está escrita nela, half dollar, né, metade de um dólar. E ela tem o rosto do Kennedy, do presidente Kennedy, aquele que tomou um tiro. Um deles, né, um doce que tomou um tiro. E ela é maior do que a moeda de um dólar, o que, para mim, ai, gente, é uma discussão bizarra, mas enfim. E a de um dólar que eu nunca recebi como troco, acho que eu tenho, é o meu marido, pelo Nubank, enfim, para fazer uma surpresa. Enfim, isso é outro rolê. E existem dois tipos, existe a prata, que vai ter o rosto da Susan Anthony, então é a primeira mulher que votou aqui nos Estados Unidos. E a outra, que é a dourada, eu acho que foi alguma coisa especial, algum ano especial, não sei, não entendi direito. Eu tenho com vários rostos, mas pelo que eu entendi que é mais comum é com a saca de Awea, que era uma índia. Mas é de cinquenta cents e é de um dólar, você dificilmente vai receber como troco, eu acho que é real, você não recebe. Eu, se o meu marido não tivesse trago do banco, eu nunca teria visto. Mas é isso, espero que ajude você que está vindo, para você só não pegar as moedas que a gente troca e botar no bolso e fingir que sabe o que está acontecendo. E é isso, se inscreve no canal para mais vídeos sobre os Estados Unidos, intercâmbio, enfim. E me segue no Instagram, porque lá tem conteúdo diário para você. Um beijo e até a próxima. Tchau!